De acordo com o Eletrobras, hoje a companhia conta com mais de 1.500 trabalhadores terceirizados A maioria, leituristas e eletricistas São eles os responsáveis pelo atendimento direto à população Edmilson trabalha há 5 anos e diz que se houver demissão em massa A população também será prejudicada A população é prejudicada com isso, que não está recebendo sua fatura Que não está tendo a manutenção na zona urbana, na zona rural O concurso lançado pela empresa no início do mês já prevê a substituição gradativa dos terceirizados Por funcionários efetivos Mas, nessa segunda-feira, o dia D de protesto é pelo pagamento às empresas prestadoras de serviço Que estaria atrasado As empresas já não suportam mais ver suas faturas sem que a Eletrobras venha a pagar Já estão aí com 4, 5 meses sem receber suas faturas da Eletrobras Por volta do meio-dia, diretores receberam uma comissão dos trabalhadores As reivindicações vão ser discutidas durante uma reunião nesta terça-feira Só depois, a companhia deve se pronunciar sobre as decisões tomadas Se não houver acordo, o sindicato promete novas ações Se a Eletrobras não vier atender o nosso pedido O sindicato está se articulando Para que nós vamos parar todos, mas todos os servidores prestadores de serviço da Eletrobras